Eu tô até cortando o vidro da garrafa pra ver se eu acho um pouco mais de álcool Eu tô fumando até o quimba pra ver se eu aproveito 100% do cigarro Enquanto isso, no vasinho famoso, com cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvido Usando o repertório de cantada fraca, investindo valendo pra arrancar risada Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Ser um sofrimento e eu metendo louco a boca na garrafa, minha boca no fogo Pensar no tanto que eu tô ansioso pra meter a cara na rua de novo Ser um sofrimento e eu metendo louco a boca na garrafa, minha boca no fogo Pensar no tanto que eu tô ansioso pra meter a cara na rua de novo E tá faltando só no mesmo louco Usando o repertório de cantada fraca, investindo pesado pra arrancar uma risada Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento e eu metendo louco a boca na garrafa, minha boca no fogo Pensar no tanto que eu tô ansioso pra meter a cara na rua de novo Ser um sofrimento e eu metendo louco a boca na garrafa, minha boca no fogo Pensar no tanto que eu tô ansioso pra meter a cara na rua de novo Tá faltando só um mês e pouco Alô Josué, bom de faixa, galera do Pernambuco A nossa tá vindo aí, hein, filho? Amor 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 Tu tá me querendo, dá pra ver o seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver o seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer o corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos chamegar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer o corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer o corpo suar Galera que divulga o Luanzinho Essa é pra vocês Toca, menino Arrocha, arrocha E nada que eu disser vai ser capaz de Te impressionar por ser que orgulho mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o copado fui eu E não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas minha cabeça tá um nó Outros copos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás E sempre todos os sinais me pego pensando em você E nada que eu disser vai ser capaz de Te impressionar por ser que orgulho mais forte Dessa vez Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o copado fui eu E não adianta vir me procurar E não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas minha cabeça tá um nó Outros copos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás E sempre todos os sinais me pego pensando em você Seresta da virada com Luanzinho Ao vivo pra vocês Ao Edivar Júnior Toca menino Já faz seis dias que eu ligo, te procuro e você não atende A saudade no teu peito invade machucou o mar Mas quando a gente encontra uma pessoa com um abraço quente A vontade é se enganchar no seu abraço e não soltar jamais Você mudou de repente Esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar Me esquecer e superar Mas não adianta porque dentro da sua mente eu sei que vou ficar Eu voltar lá Eu voltar lá quando a saudade apertar Quando a mente se lembra Quando a boca falar e o coração reclamar Vai beber Vai chorar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Você mudou de repente Esqueceu da gente Mas agora Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar E vai tentar me evitar Me esquecer e superar Mas não adianta Mas não adianta porque dentro da sua mente eu sei que vou ficar Eu voltar lá Eu voltar lá quando a saudade apertar Quando a mente se lembra Quando a boca falar e o coração reclamar Vai beber Vai chorar Vai lembrar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outro um barzinho na sexta um motel um domingo Mas aguenta um déjà vu comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não há de mentir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenha voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenha voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Marca com outro um barzinho na sexta um motel um domingo Mas aguenta um déjà vu Mas aguenta um déjà vu Comigo com outro Sua vida vai ser isso aí Enquanto não há de mentir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenha voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenha voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Eu sinto que Se você quer a suma de uma vez Serei todo o seu Que quiser Eu sei o que eles pensam E o que vão dizer Mas eu lutarei Pra ter você Se quer meu amor Eu te darei Sem medo de errar Você é meu mundo Quero mais que tudo Te dou a vida E muito mais És o meu mundo Eu sei quem sou Sou seu amor Eu sinto que Você quer a suma de uma vez Serei todo o seu O que quiser Eu sei o que eles pensam E o que vão dizer Mas eu lutarei Pra ter você Se quer meu amor Eu te darei Sem medo de errar Você é meu mundo Quero mais que tudo Te dou a vida E muito mais És o meu mundo Eu sei quem sou Eu sou o seu amor Eu sei quem sou Eu sei quem sou Eu sei quem sou Eu sei quem sou Esse copo na sua frente é consequência de ter sido inconsequente Tá vendo, tá vendo, só acredita agora porque tá doendo Vê outra me beijando e outra me mordendo Vê outra ganhando que cê tá perdendo É só uma mostra grátis da saudade que eu não tô tendo Não foi bom te ver chorar, foi top demais Foi foda demais, tosse o olho que sai mais Não foi bom te ver chorar, foi top demais Foi foda demais, tosse o olho que sai mais Cê viajou, achou que eu não achava, beijo novo, duvidou Além de achar, achei o mais gostoso Quando achar que já chorou, o arrependimento todo Tosse o olho que sai mais um pouco Não foi bom te ver chorar, foi top demais Foi foda demais, tosse o olho que sai mais Não foi bom te ver chorar, foi top demais Foi foda demais, tosse o olho que sai mais Cê viajou, achou que eu não achava, beijo novo, duvidou Além de achar, achei o mais gostoso Quando achar que já chorou, o arrependimento todo Tosse o olho que sai mais um pouco Cê viajou, achou que eu não achava, beijo novo, duvidou Além de achar, achei o mais gostoso Quando vê que já chorou, o arrependimento todo Tosse o olho que sai mais um pouco O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfediçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu velho O papo é feito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantelou Eu e você dançando a noite toda Eu pedi de honra o teu beijão Minha vaqueira é bom demais Amar você e você me amar O seu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro empregnou esse vaqueiro Fiquei na tua mão Encontrei em você, meu velho O papo é feito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantelou Eu e você dançando a noite toda Eu pedi de honra o teu beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você e você me amar Tome forró e desmantelou Eu e você dançando a noite toda Eu pedi de honra o teu beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você e você me amar Sucesso da Mari Fernandes Alô, Vaguinho, Elite CD Carta aberta para o nosso amor Tô te escrevendo com o coração partido Cada letra que escrevo parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Te ver passando na rua com outra pessoa Que não seja eu Pra quem tu falou pra mim Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo, prometeu, mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim E era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor não vá embora Carta aberta para o nosso amor Tô te escrevendo com o coração partido Cada letra que escrevo parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Te ver passando na rua com outra pessoa Que não seja eu Pra quem tu falou pra mim Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo, prometeu, mas foi diferente E agora tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor não vá embora A todos os caminhoneiros do Brasil Turma que está no trecho Ouvindo o Luanzinho Grande beijo Deus proteja Eu chamava de amor Quem nunca me deu valor Faltava Deus me mandou Um verdadeiro amor Alguém que me completou Deu só pra mim seu amor Eu que pensei até Nunca mais deixar ninguém entrar em meu coração Vi me enganei Pois é Realmente o novo amor A cura a solução Pra esquecer Pra esquecer Alguém que nunca quis me ter Foi você Luz, inspiração, razão do meu renascer Eu não vou Nem no sonho te deixar E voltar pra ela Porque eu sou Mas você que tá De dez a zero nela Eu chamava de amor Quem nunca me deu valor Faltava Deus me mandou Faltava Deus me mandou Um verdadeiro amor Alguém que me completou Deu só pra mim seu amor Eu que pensei até Nunca mais deixar ninguém entrar em meu coração Vim, me enganei Vim, me enganei Pois é Realmente o novo amor A cura a solução Pra esquecer Pra esquecer Alguém que nunca quis me ter Foi você Luz, inspiração, razão do meu renascer Eu não vou Eu não vou Nem no sonho te deixar E voltar pra ela Porque eu sou Mas você que tá De dez a zero nela Cadê a foto de vocês Com a legenda de Satan Cadê o nome dele Na sua vida Do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio Desse Escuta aí o barulho do foguete Galera de Aracaju Socorro Socorro em toda região Que pena que cês terminaram Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Tô triste com um negócio do foguete Tô triste com um negócio do foguete A rocha, meu filho Não vou suportar Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor Te peço Eu te imploro Não me deixa só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte Diz que não vai fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte Diz que não vai fazer isso comigo, não Não vá embora Não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor Te peço Eu te imploro Não me deixa só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me abraça forte Desfaz as malas E diz que não vai fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me abraça forte Desfaz as malas E diz que não vai fazer isso comigo, não Alãzinho e Evonei Fernandes Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens cara de tudo que eu sonhei Tu tens cara de tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Quero que tudo seja como antes Amor 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 E não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento é eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Alô Murilo Soares, galera de Santos, São Paulo E o Março tô chegando, hein? Alô, Anzinho, Alvin E não tá me fazendo bem E não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Galera da Bahia, tô voltando, viu? Alô, Feira de Santana, Anguera, Salvador Alô, Rafa Vitória Sentimento, Luanzinho Eu quero ser o seu lençol macio Eu quero te aquecer no vento frio E com você também quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda Baby, eu quero seu amor E assim sem perceber Eu viverei em paz Com você Eu viverei em paz Com você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Gosto muito de você Gosto muito de você Com você Eu viverei em paz Com você Eu viverei em paz Com você Eu viverei em paz Com você 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 Obrigado.